Está encerrada a votação, vamos iniciar por ação para o cargo de presidente. O número 56, Fábio Ramalho do MDB ficou em segundo com 66, Ricardo Barros 4 votos, o deputado general Peter Nelly do PSL ficou com 2 votos, Marcelo Freixo do PSOL ficou com 50, JHC com 30 e Marcelo Van Hatten do Novo ficou com 23 votos. O deputado Gonzaga Patriota vai proclamar o resultado. 502, 512 deputados votaram. Rodrigo Maia, 334 votos. Fábio Ramalho, 66 votos. Ricardo Barros, 4 votos. General Peter Nelly, 2 votos. Marcelo Freixo, 50 votos. JHC, 30 votos. Marcelo Van Matten, 23 votos. Três votos em branco. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o Bienio 2019-2021, o ilustre deputado Rodrigo Maia, a quem tenho a honra de convidar para assumir a presidência e proceder à apuração dos votos dos demais membros da mesa. PDT de Minas, terceira secretaria, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, quarta secretaria, André Fufuca, do PP do Maranhão. Os candidatos à suplência, Assis Carvalho, do PT do Piauí, Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, Isnaldo Bulhões Jr., do MDB de Alagoas e Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Carlos. Rodrigo Maia, que nesse momento é cumprimentado pela família, a esposa e os filhos. Você que está nos ouvindo pela rádio Câmara, ele que abraça o filho, abraça também a esposa, filha e vai presidir daqui a pouquinho a sessão para poder trazer a apuração do resultado desses outros cargos que a Aline Machado estava falando. Ele que saiu sendo aplaudido e cumprimentado aqui por todos os parlamentares e vai assumir, portanto, agora a condução dos trabalhos. Ele que é o presidente eleito da Câmara dos Deputados para esse bienio que vai até o final de 2020. Bem aplaudido agora o deputado Rodrigo Maia, você que acompanha a gente pela rádio Câmara, também na internet e aqui pela TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Certamente é uma das sessões mais emocionantes que a gente acompanha na Câmara por causa da expectativa pelo resultado. E agora, Rodrigo Maia, presidente, portanto. Muito obrigado a todos. Agradeço ao deputado Fabinho, ao deputado JHC, ao deputado Freixo, ao Ricardo, ao Marcel, ao general Peternelli, a oportunidade de termos disputado juntos esse processo eleitoral da Casa do Povo de forma democrática e que valorizou muito o meu resultado. Muito obrigado àqueles que competiram comigo. Agradeço a... Agradeço a Deus pela terceira oportunidade seguida de presidir essa casa, a minha família, a Patrícia, com a Maria Antônia, com o Rodrigo, com o Felipe, que estão aqui, a Ana, a Luísa e a Bia, que infelizmente não puderam estar presentes, aos meus pais. Vocês sabem que quando eu falo do meu pai... Dizem o nome dele, então. Dizem o nome dele. Da minha irmã, dos meus filhinhos, dos meus amigos e de cada um de vocês que me ajudou, que acreditou e que construiu uma eleição muito bonita. Construímos uma aliança partidária bonita, mas, mais do que isso, eu tive a oportunidade de reafirmar o meu compromisso com aqueles que renovaram os seus mandatos, mas, principalmente, a oportunidade de conhecer de forma mais próxima aqueles que estão chegando no dia de hoje. Nós teremos muitos desafios. Eu falei deles no meu discurso. O Brasil, que é a casa... A Câmara, que é a casa do povo, e vou repetir essa palavra mais uma vez, ela precisa de modernização, de modernização e de modernização. Na nossa relação com a sociedade, os nossos instrumentos de trabalho, principalmente, as novas ferramentas de comunicação, para que cada um de nós possa estar mais próximo do eleitor, do cidadão. Precisamos modernizar as nossas leis, simplificá-las, e precisamos comandar as reformas de forma pactuada, junto com todos os governadores e prefeitos de todos os partidos políticos. Nada vai avançar nesse país se nós não trouxermos para o debate aqueles que estão governando e que estão sofrendo pela inviabilização do Estado brasileiro como um todo. Por isso que nós temos que ter todos aqui, de todas as correntes partidárias, do PT ao PP ao PSL, para que essa pactuação sirva não apenas para a União, mas para Estados e Municípios. Então, antes de encerrar, vou falar para vocês da minha emoção, da minha alegria de presidir essa casa pela terceira vez. Cada eleição que eu participei foi uma emoção diferente da outra. Mas, todas as três, eu me emocionei muito porque fui criado nessa casa quando meu pai era deputado federal, constituinte, e aqui com muito orgulho conheci políticos de grande qualidade, de todas as correntes políticas, de esquerda, de direita, e depois, como deputado federal, agora com a oportunidade de presidir a Câmara. Cada um de vocês pode contar comigo, com o meu mandato, na presidência, para que juntos essa cadeira possa não apenas representar o presidente da Câmara, mas que a presidência da Câmara represente os 513 deputados que tomaram posse na manhã de hoje e que elegeram seu novo diretor na noite de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vamos ao resto do resultado. Vamos iniciar a apuração. Daqui a pouquinho o deputado Rodrigo Maia deve proclamar o resultado diferente às secretarias, primeira, segunda, terceira e quarta secretarias, e também para os cargos de suplentes. São quatro deputados que se candidataram para a suplência. e na relação à primeira secretaria olha lá os resultados já. Primeiro vice-presidente deputado Marcos Pereira 398 votos. Segundo vice-presidente que ficou Luciano Bivar com 240 votos. Primeiro secretário Soraya Santos 315 votos. Segundo secretário Mário Eringer 408. Terceiro secretário Fábio Faria 416. Quarto secretário André Fufuca 408. Suplentes Rafael Mota. Deputado Rodrigo Maia proclamando agora. Primeiro vice-presidente deputado Marcos Pereira 398 votos. 114 votos em branco. Proclama eleito o primeiro vice-presidente da Câmara de Deputados para o BN 1921. Senhor deputado Marcos Pereira quem convido para assumir seu lugar na mesa. O governo é uma questão central para o Brasil. Acho que sim. Acho que o diálogo com os governadores principalmente de todos os partidos aqueles que em tese representam a base e a oposição para que a gente possa pactuar um texto que tenha viabilidade de votação e aprovação no plenário da Câmara de Deputados. Acho que esse diálogo precisa ser construído com muita paciência construir um texto que atenda aos governadores aos prefeitos para que eles possam somar votos para que a gente tenha tranquilidade de votar e mostrar ao Brasil que tem algumas agendas que deixaram de ser um debate ideológico do meu ponto de vista falso porque quem está no governo está fazendo a reforma da Previdência quem está fora está votando contra então não é um verdadeiro um verdadeiro debate então a gente precisa construir as pontes entre os partidos políticos que estão representados aqui com os governadores para que a gente possa avançar na pauta econômica. A reforma da Previdência o que o senhor espera de construir diálogo em torno desse presidente? Diálogo permanente o ministro Paulo Guedes é um amigo me apoiou agradeço todas as manifestações de confiança na minha presidência com certeza estarei sempre trabalhando junto com ele para que nós possamos tirar o Brasil dessa crise econômica acabar a reduzir a extrema pobreza que o Brasil tem reduzir o desemprego e garantir a geração de empregos de longo prazo no país. Dá para aprovar no primeiro semestre a reforma da Previdência? Qual é a dificuldade de estabelecer uma data para que essa aprovação ocorra? Eu dependo de saber qual é o projeto que vem quando vem se vem e aí tem toda uma tramitação regimental que eu não posso passar por cima dela então tem que passar pela CCJ não se vem vai passar pela CCJ tem comissão especial isso leva pelo menos não sei se foi tudo bem dois meses de debate no mínimo nós disputamos essa eleição disputei essa eleição com compromisso com todos os partidos e garantia do diálogo então eu vou ter que garantir o debate o diálogo com os partidos de oposição também Essa vitória do primeiro turno mostra dá força para o senhor como é que o senhor interpreta essa vitória o senhor acha que vai conseguir levar adiante essas pautas por exemplo É uma vitória coletiva de muitos partidos de muitos líderes de muitos deputados individualmente que acreditaram na minha candidatura uma parte dos que renovaram o mandato uma parte dos novos deputados aproveito para agradecer a todos os partidos que me apoiaram todos os deputados e deputadas que eu tive a oportunidade de olhar olho no olho acho que a gente tem condição de construir sim eu provei que a gente tem condição de construir maiorias na Câmara dos Deputados eu acho que é possível mas nós temos que entender que a Previdência não é um problema só do governo do presidente Bolsonaro é também um problema do governo do Piauí, do Ceará do Rio de Janeiro de Minas do Rio Grande do Sul de Goiás de Mato Grosso do Sul então é um problema de todos então a construção do texto tem que ser coletiva não é uma coisa tão simples não é uma coisa que é tão simples o resultado da votação da segunda vice-presidência que acabou em do Ceará do Rio de Janeiro do candidato do Rio de Janeiro não pode ser uma centralização de como o plenário vai votar a reforma da Previdência já que são dois membros do partido não porque eu acho que ali a minha impressão é que a esquerda votou no outro candidato no primeiro turno para tentar colocar uma derrota no Bivar o Bivar está chegando agora na Câmara de Deputados o outro deputado também está chegando mas é um deputado mais jovem deve ter trabalhado mais somado que a oposição tem 140 votos então ele já sai com uma certa vantagem nessa votação fora os votos brancos que existiram Presidente o senhor falou que a reforma vai ter que passar pela CCJ o senhor discorda do governo utilizar a reforma anterior não se usar a anterior não precisa mas qualquer texto novo vai seguir o trâmite regimental normal se pactuar com os governadores acredito que sim Presidente o senhor falou que qualquer texto então o senhor não concorda com aquela estratégia que o governo está dizendo de mandar uma nova PEC e apensar ela direta a PEC a princípio eu não concordo não a princípio eu acho que você vai suprimir você vai estar pensando PECs em momentos distintos em situações distintas essa supressão do direito parlamentar a princípio me parece que é uma supressão eu não quero falar porque eu não estudei ainda mas eu não vou suprimir nada de tramitação que não tenha uma base regimental muito forte para fazê-lo poderia ter uma dificuldade por exemplo com a capitalização que o governo capitalização eu acho que passa fácil na comissão não está não teve o texto que era comissão não fala em capitalização mas vai ter que fazer um novo a capitalização é para os novos para os novos é mais fácil aprovar qualquer texto o problema é o estoque não é o futuro o futuro se resolve fácil como se resolveu em 2013 o novo sistema de previdência para os servidores públicos federais o difícil é você construir soluções para aqueles que têm direitos que não vão perder o valor do salário em parte mas que precisam construir uma solução de transição para a sua aposentadoria o problema não está no futuro o problema infelizmente está no estoque infelizmente muitas muitas pessoas que estão têm benefícios corretos porque foram foram conquistados principalmente com concursos mas eles precisam entender que em algum momento não haverá recurso para pagá-lo como Minas Gerais hoje não paga o salário nem as aposentadorias é isso isso que é a nossa preocupação eu acho que aqueles que defendem a reforma da previdência no fundo defendem muito mais o servidor público do que aquele que acha que pode empurrar com a barriga deixar o endividamento crescer e achar que vai ter solução financeira para tudo Acabei de ganhar a eleição eu sou o batafoguense o batafoguense não trata de nada antes do resultado da eleição